Música Senhores, é uma honra, eu estou aqui ao lado do doutor Marcelo Viana. Marcelo, eu vou me permitir de chamar pelo seu primeiro nome. Claro. E são 3 mil doutores aqui no evento, acho que é a melhor distinção que você pode ter, né? Embora doutor seja uma distinção, acho que Marcelo seria adequado, né? Então, muito obrigado por me receber aqui no espaço de vocês do IMPA. Eu gostaria de falar um pouco, como eu disse a você, sobre educação matemática. Eu vejo que o IMPA tem feito um trabalho formidável de aproximação com as escolas, né? Via o BMEP, via uma série de iniciativas. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre alguns artigos seus da Folha. São simplesmente amáveis. O doutor Marcelo Viana, ele tem uma coluna semanal na Folha. Sempre sobre assuntos super relevantes, que tem a ver não só com a matemática, como com a educação. E um que eu achei muito inspirador, e eu acho que é uma ótima maneira da gente começar a conversa, é um artigo que você fala de como você chegou a se apaixonar pela matemática. E aí você fala de... foi um trabalho conjunto de pais e professores, né? Os seus pais e os professores. A sua mãe, com todo o carinho. O seu pai, com aquele desafio das pontas do cigarro, que eu achei... Eu achei de uma genialidade. E como é que foi o seu começo, quando você se viu perdidamente apaixonado pela matemática e viu que a sua vida seria envolta nessa matéria, nesse campo de conhecimento? Eu acho que não teve um momento, assim, definido. É um processo gradual. Eu sempre... eu era bom aluno na escola, eu gostava de praticamente todas as matérias. Mas a matemática sempre foi a minha preferida, desde que eu tenho por gente. E se perguntar por quê, é porque a matemática era a mais limpa de todas as matérias. É que tudo encaixa no seu lugar, que tudo tem uma explicação definitiva, lógica, que pode ser compreendida. Isso aí agradava o meu sentido estético. Quando eu comecei a estudar física, adorei também. Mas física era, mas enquanto tem umas sujeirinhas, tem erro de medição e tal. Estragava um pouco. Paralaxe? Tem, tem que ficar consertando coisas. A matemática não conserta, tudo sai do lugar certo. Então foi um processo gradual. Infelizmente, eu nunca tive que tomar uma decisão cedo demais. Com 15 anos por aí, quando eu fiz o ensino médico, que eu estudei em Portugal, né? Eu precisava definir se ia na direção das ciências, ou de letras, ou tudo. Mas eu fiz essa decisão. Eu estava preparado para escolher que eu iria na direção das ciências. Alguns anos depois, na fase do vestibular, aí sim, eu tinha que escolher. Mas eu já estava pronto. Eu coloquei matemática em primeiro lugar, medicina em segundo. Deve ter sido o único caso. Eu teria entrado em medicina facilmente também, mas a matemática em primeiro e até hoje não me arrependi. Não foi um processo instantâneo, uma revelação em momento algum. Mas esse ambiente em que eu cresci, meus pais nunca foram do tipo que fica dirigindo. Mas nós tínhamos um ambiente confortável, de convivência em casa. Sempre foram apoiados dentro das suas possibilidades. Então, fui naturalmente encaminhado para a carreira que acabei seguindo. Perfeito. Em outro artigo, você cita alguns estudos que falam de ansiedade matemática. E é curioso, analisando esses dois artigos, na verdade você fala de ansiedade matemática em mais de uma oportunidade. É um assunto que o Elon Lages Lima já abordava 20 anos atrás. Mas eu acho que agora, mais do que nunca, ele é estudado, até do ponto de vista da neurociência. As pessoas estão entendendo um pouco mais esse fenômeno, como ele se dá no cérebro, em que ele parece com outros tipos de doenças psicológicas. E aí, uma das razões, uma das principais, na verdade, apontada como a principal caso de transmissão desse mal, dessa ansiedade matemática, são justamente os insights dos pais e os professores com relação à matemática. Quer dizer, de que maneira os pais e os professores, eles poderiam parar de serem focos de transmissão, que é um polo, focos de transmissão como eles são atualmente, e encorajar a ternura e o amor pela matemática, que é um polo que, felizmente, o senhor pôde viver. Deixa eu lhe contar uma história que foi contada para mim com um colega físico brasileiro. Ele tinha encontrado um político, ele não falou o nome, então eu não posso nem repetir, um deputado, num evento da física. E aí, esse político falou para ele, professor, a única coisa que eu lembro da física da escola é esse negócio de seno e cosseno. Imagina, esse deputado, o que é que ele não fala em casa para os filhos dele? Sim. E a imagem que passa. Ele, como tantos outros pais e mães, passando a imagem de que aprendeu um monte de coisas, tentaram ensinar para eles um monte de coisas inúteis na escola, aprenderam e está tudo bem, porque a vida... Isso é uma mensagem muito negativa que nós, muitas famílias, é passada de pais para filhos dele. E agora, como você mencionou, a impressão que a gente tinha de que isso era muito negativo, agora é comprovada por estudos objetivos. Então, é fundamental que as famílias percebam. E por isso eu falei há pouco do ambiente familiar em que eu cresci. Meus pais eram pessoas humildes, que tiveram uma formação escolar mínima, mas eles tinham essa visão de que a educação é importante e passavam para a gente isso. Sempre foi um sucesso na escola, sempre foi muito valorizado. Inclusive, por vezes, em termos de, olha só, eu não consegui fazer mais que a quarta série, porque meus avós não puderam pagar isso para o meu pai, mais do que a quarta série. E ele teve que começar a trabalhar. Então, essa ideia, a gente deveria ser grato pela oportunidade que tinha de estudar. E, portanto, essa gratidão vinha com a obrigação de ter aplicação, de aplicar de esforço o trabalho no estudo. Isso foi algo que sempre encorajou a mim e meus irmãos. E que teve um papel importante. E também nunca ninguém disse em casa que matemática é um troço para gênios e que só gênio que entende mesmo, e que eu também não entendia qual tinha a sua idade. Isso aqui é o que a gente pode dizer. Eventos como o que a gente está organizando aqui, durante o Congresso Internacional de Matemática, com atividades de popularização, para as quais a gente chama tanto os alunos e professores quanto as famílias, também tem esse objetivo. As famílias são um elemento muito importante nas atividades que o IMPA vem promovendo. Claro. Parte da ideologia por trás dessas atividades e que a sociedade toda tem que entender a importância que a matemática tem. Claro. Até porque os políticos entendem também a importância que a matemática tem, e no final, a educação como um todo. Nós não somos ainda uma sociedade que valorize muito a educação. E a nossa cultura ainda não coloca a educação no patamar de prioridade, como coloca muitos países asiáticos. E o progresso que os países asiáticos tiveram nas últimas décadas mostra que eles estão mais certos do que nós nesse aspecto. Felizmente, a gente tem algumas ferramentas que conseguem mensurar isso de maneira muito acurada. E vamos falar um pouquinho delas. No mesmo ano, quer dizer, o ano esplenoroso para a matemática no Brasil, a gente sai aqui vitorioso de um bienio da matemática formidável, com engajamento de estudantes, de pais, de professores e tudo, da mídia também, que ajudou muito na promoção. Em janeiro, a gente tem essa notícia de que o Brasil é promovido à elite mundial, o que é uma notícia formidável. Quer dizer, o Brasil produz a melhor matemática do mundo, quer dizer, ele está entre os melhores. E isso, em face, é uma época em que a gente está percebendo pioras em índices educacionais de base. O IDEB, ele veio com péssimas notícias. O PISA também veio com péssimas notícias. Então, eu só vou dar algumas estatísticas que o senhor provavelmente conhece e se preocupa com elas, tanto quanto muitas pessoas na sua posição. 43% dos alunos avaliados pelo PISA, eles estão abaixo do nível 1 em matemática. Quer dizer, você não tem nenhuma competência a ser atribuída para eles. O índice de ansiedade matemática reportado é de 50%, com índice um pouquinho maior ainda para as meninas. 38% dos garotos não prestam atenção na sala de aula. Quer dizer, são dados realmente muito complicados. E eu acho que um dos dados que mais me preocupa é o índice de resiliência, que se aplica a 25% da população mais pobre, dos estudantes mais pobres. O índice de resiliência aqui no Brasil é de 2%, em alguns países da Ásia chega a 50%. Quer dizer, isso compromete o futuro. Se a gente pensar em futuro, os pobres estão em uma situação ainda de demandar do Estado e tudo indica que vão demandar por muito tempo, porque não vão conseguir sair daquilo por esforço próprio. Então, diante disso, quer dizer, no momento em que o IMPA ainda consegue mais prestígio para a matemática de elite mundial, e a educação brasileira deixa tanto a desejar, de que maneira a elite da matemática pode se envolver e pode continuar ajudando a melhorar isso, resiliência, ansiedade matemática e a escolaridade em si? Os problemas da nossa educação são estruturais e envolvem um esforço que passa também com recursos. Mas eu não diria que é tanta quantidade de recursos, quanto a qualidade do modo como eles são utilizados. Porque o Brasil vem investindo, nas últimas 20 anos talvez, ainda não o suficiente em educação, mas o investimento aumentou muito. Só que a ênfase tem sido na quantidade e nós precisamos focar a qualidade. Qualidade na formação do professor, qualidade do trabalho do professor, valorização da qualidade do trabalho do professor. Quando você traduz isso em edições práticas, algumas são controversas. Por exemplo, a ideia que eu defendo é que o desempenho do professor deve ser avaliado com base em critérios de mérito. E recompensado, talvez. E recompensado como tal. Isso aí, em certos segmentos, é considerado controverso. Mas eu não vejo... Eu acho que é um segredo nessas coisas que é que não tem segredo nenhum o sucesso dos países bem-sucedidos. Basta analisar o que eles fizeram e a gente tirar algumas lições. E uma delas é que o professor que trabalha e que tem resultados de qualidade e o professor que não tem são coisas completamente distintas e devem ser tratadas. e valorizadas de maneira muito distinta. Perfeito. Então, há um trabalho estrutural que passa muito por cima da cabeça do INPA ou de qualquer outra instituição dessa natureza que é um problema nacional de política, de política pública, de governo, de autoridades. Agora, dito isso, a nossa comunidade como um todo também tem, ao longo das décadas, lavado as mãos de um problema que é nosso. A universidade e os institutos de pesquisa têm, sim, responsabilidade perante um país que financia as suas atividades e dá um retorno para a sociedade. E essa ideia é uma ideia que nós estamos tentando espalhar, que nós estamos tentando que caia a ficha das instituições. Em particular, eu vivo dizendo aos meus colegas, se nós matemáticos não promovermos, não popularizarmos e não divulgarmos a matemática, quem que vai popularizar? Então, o papel do INPA entra num outro nível que, por si só, não vai resolver os problemas da nação. Sem dúvida, sem dúvida. Isso, evidentemente, não está no nosso alcance. Sem dúvida. Mas é o problema. É a ação no nível da cultura científica, disseminar a cultura científica, disseminar a concepção da nossa responsabilidade social em relação ao conhecimento científico na nossa sociedade e em criar um diálogo entre a universidade e a escola que não existe no Brasil. E a falta desse diálogo, você veja, o professor de escola passa quatro anos na faculdade fazendo sua licenciatura, volta para a escola, acabou. Isso é um fenômeno muito antigo. Já foi descrito 100 anos atrás pelo grande Felix Klein, que dizia, chamou isso a dupla descontinuidade da formação do professor de matemática. O sujeito ou sujeita passa do ensino médio para a faculdade e começa a ensinar uma matemática que não tem nada a ver com a do ensino médio, pelo menos na cabeça do que a gente está aprendendo. Passados quatro anos, volta para a escola, retoma a matemática que aprendeu na escola e, segundo Klein, aqueles quatro anos ficam, na melhor das hipóteses, com uma lembrança mais ou menos agradável dos seus tempos de estudantes. Felix Klein, em 1900 e pouco, já estava dizendo isso. Essa era a realidade da Alemanha na época e é muito a nossa realidade. Então, e por trás disso, sejamos diretos. Há uma questão social. A universidade e a escola pública não pertencem ao mesmo country club. Estão conectadas com estratos sociais muito diferentes e isso é uma parte da dificuldade. Então, é aí também que nós podemos intervir e colaborar. O mestrado profissional Prof. Mads, no qual o INPA teve uma participação, ele foi criado pela Sociedade Brasileira de Matemática, mas o INPA colaborou. O senhor também, desde o início, com o professor Hilário, né? Eu e o professor Hilário, em cada UFAL, que tomamos a liderança desse processo, ele, por si só, já obrigou a criar esse diálogo. Porque ele leva professores que estão na escola para dentro das universidades, para dentro dos institutos e faz com que professores universitários tenham contato com a escola, de verdade, a escola real, que vai muito além da licenciatura. A licenciatura é para quem um dia estará na escola. O Prof. Mads atua essencialmente com professores que já estão na ativa. Então, nos obrigou a botarmos um pé na escola. Isso é extremamente saudável. E basta parar para pensar que não pode ser saudável a situação em que a gente ainda está em grande medida, que é de não ter esse diálogo entre a escola e a universidade. Claro. não tem pés nem cabeça. Então, eu vejo a atuação do INPA em segmentos como esse, de natureza de formação de professores, natureza de formação cultural, popularização. E por isso também que, na concepção do Congresso de Informações Matemáticas, grande evento da pesquisa, nós, desde o início, inserimos uma fortíssima motivação voltada para a educação e para a popularização da escola. Claro, Marcelo. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Portugal vem sendo explicitado como um exemplo de uma educação que tem alcançado melhores significativas. A melhora dele no Teams, no PISA, foram significativas. No PISA, no Teams, eu acho que foi o país que melhor... que lições a gente pode tirar dos nossos amigos Patrícios? Bom, eles ficaram até na frente da Espanha, no PISA, que é uma grande vitória. Incrível. Olha só, como eu falei há pouco, não há muito mistério no problema, nos problemas estruturais da educação. Eles são semelhantes em diferentes países. Claro que as condições do contexto socioeconômico têm um papel. nós somos um país em desenvolvimento com uma população que está muito afastada do conhecimento científico em geral. E isso é um extra. Soma, e claro, as carências socioeconômicas que nós sabemos que nós temos. Agora, eu acompanhei um pouquinho, há muito tempo que eu saí de Portugal e o meu conhecimento agora é muito limitado. Mas meus dois irmãos são professores de segundo grau lá em Portugal. Interessante. Matemática os dois? Não, os dois em educação física. Interessante. Eu sou o rato de biblioteca da família. Então, eu acompanho um pouquinho por intermédio deles. Em Portugal, foi criada há alguns anos atrás. Foi muito controverso, deu muito barulho e tal. Foi criada uma carreira de professor universitário com níveis, com promoção baseada em mérito, baseada em titulação também, um mestrado e um doutorado integrados a essa progressão na carreira. E, mais recentemente, na gestão do ministro Nuno Crato, lá em Portugal, ministro da Educação, que é matemático e foi, inclusive, presidente da sociedade portuguesa de matemática. Foram revistos os currículos escolares em profundidade. De novo, foi uma revisão controversa, mas, a meu ver, extremamente necessária e positiva, extremamente salutar. E, com a ideia de que é necessário adequar a formação que é oferecida aos alunos à realidade do século XXI. E, nós insistirmos em princípio, em regras, em boa parte ideológicas, em boa parte, que tem décadas de existência, é um tiro no pé. Concordo. Então, eu acredito que vários desses aspectos tiveram influência sobre esse desenvolvimento. Se você comparar a exposição que os jovens portugueses têm com a ciência, por intermédio dos grandes meios, a televisão, etc., é muito superior à que nós oferecemos aos nossos jovens hoje em dia. Eu vivo brincando, provocando o pessoal da TV e tal, porque eu estou esperando o dia que vamos ter uma novela em que o protagonista vai ser um matemático, um galã e tal. Pode ter Fórmula 1. Que, contrariando o Tchekhov, não é louco, né? Porque o Tchekhov falou isso, né? E que seja absolutamente o Fórmula 1, etc. Não tem nada a ver. Esse estereótipo está totalmente furado. Enfim, é uma brincadeira, é claro. O Arthur tem um pouco disso, mas não explora. Por alguma razão, ele não explora. Ele é jovem, ele é brilhante. É um processo que nós todos temos que aprender. A minha experiência com os meios de comunicação nesses dois anos e pouco, desde que eu me tornei direto do INPAM, é que a nossa comunicação não sabe, também não está habituada e treinada a fazer a popularização da ciência. A nossa população, de um modo geral, tem um acesso à cultura científica que é muito limitada, eu diria, por vezes, quase inexistente. Quando não estereotipada, né? E quando não estereotipada. E a minha experiência com os meios de comunicação que eu tenho contactado nesses dois anos e meio, desde que sou um setor do INPAM, é que há uma grande receptividade. Nós temos falado com mais do que um canal de TV, propondo ideias, e a receptividade é muito grande. E, sinceramente, eu acredito que a postura, a atitude, está mudando, porque eles estão se sentindo mais confortáveis para fazer esse tipo de popularização. Eu nunca notei nenhuma restrição nesse sentido. A restrição é de saber como fazer e, evidentemente, de contar com apoio dos cientistas com receptividade do lado dos cientistas. Eu estou fazendo a minha matemática, meus teoremas, vem esses caras aí que querem que eu gaste o meu tempo falando para a televisão, aparecendo em Jornal Nacional. Eu faço isso. Claro que eu faço, porque é parte da minha... Eu considero que é... Mas é parte do que eu devo fazer. Mas é algo novo. Então, essa construção desse hábito de diálogo com os meios de comunicação é uma mudança muito positiva que está acontecendo aos pouquinhos e está dando muito certo. Está dando muito certo e nós criamos, como você sabe, o prêmio INPA-SBM de jornalismo que vamos dar a cerimônia de premiação vai acontecer amanhã aqui no encerramento do ICM exatamente com esse objetivo. Para formalizar e institucionalizar a interação permanente entre pelo menos o INPA e a Sociedade das Eias de Matemática por um lado e os meios de comunicação de massa pelo outro. Porque é um espaço que está disponível para a gente e que acho que nós temos que merecer também. Claro. Nós temos que colaborar para... Se nós não fizermos isso, quem que vai fazer? Claro. Eu conversei aqui com o doutor Marcelo Viana. Marcelo, foi uma honra incrível. Você vê que eu estou nervoso aqui, né? O Marcelo não só, ele é diretor-geral do INPA, além de o seu currículo lá, que você simplesmente... Eu não tenho nem palavras, né? É muito premiado, com grande mérito acadêmico e também reconhecido no meio de educação, né? Eu só tenho a agradecer o desejo... Muito obrigado, Henrique. Eu não sei nem como desejar mais sucesso para uma pessoa como você. Não, contato com a ajuda da colaboração de pessoas como você, nós estamos bem caminhando. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, querido. Obrigado. 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 Obrigado.